3, 2, 1, gravando! Vou falar aqui diretamente de Buenos Aires, muito sobre Palmeiras e boca a boca e palmeiras na Libertadores. Vou trazer informações sobre como, de que maneira o Palmeiras monitora essa situação do Bruno Henrique, que está em fim de contrato com o Flamengo. Houve algum avanço? Tem algum acerto? Alguma coisa desse tipo? Vou trazer detalhes pra vocês. E vou falar também sobre Gabriel Neves. Vou trazer uma declaração do Uruguai, o campeão da Copa do Brasil com o São Paulo. Ele fala sobre, num momento que esteve difícil, que ele não era relacionado, poderia ter deixado o São Paulo, mas optou pela permanência e hoje é campeão da Copa do Brasil. Vou trazer essa entrevista, esse trecho desse papo que eu tive com o Uruguai, o Gabriel Neves. Mas, ó, chegamos à rodada de número 19 da Liga Jack e, por pouco, todo mundo do grupo não zerou na pontuação, hein? Ah, que vexame, hein? Só o Vini, é, o Vini se salvou e ele fez 37 pontos e abriu uma boa vantagem para os concorrentes. E se você quiser saber mais sobre tudo o que está rolando na Liga Jack, fica ligado aqui no canal, no Instagram MrJackBet e no Instagram da minha parceira Cris Dias. E faça suas apostas junto com a gente, porque onde tem desafio tem MrJack. Bora falar de Libertadores, bora falar ainda do título da Copa do Brasil de São Paulo. Cara, o Gabriel Neves, ele é um jogador que dá poucas entrevistas, dá poucas declarações. E é claro que eu fui tentar ouvir o volante uruguaio ali na comemoração, ali no título, na festa, no domingo ali, onde o São Paulo levantou a sua primeira Copa do Brasil da história. E o Gabriel Neves é um cara que, a gente sabe, né? Um jogador que chegou com muita, assim, moral, chegou do Nacional do Uruguai, teve ali uma queda de rendimento, foi um cara que, por exemplo, com o Rogério Senne, perdeu um pouco do espaço. Foi um jogador que teve muita paciência, foi um jogador que teve muita resiliência para entender o momento e continuar trabalhando. Eu me lembro, assim, que o Gabriel Neves era um cara, assim, que eu ouvia muito nos bastidores do São Paulo, que, ah, ele não era relacionado, ah, o Rogério entendia que outros estavam na frente. Não culpando o Rogério, simplesmente falando, assim, que é uma opção do treinador, isso é natural. O treinador escolhe as suas peças para trabalhar. E o Gabriel Neves era um jogador que, de fato, tinha poucas chances, né? E tinha a questão do número de estrangeiros e, muitas vezes, ele acabava ficando até fora da lista de relacionados. Treinava a semana inteira, chegava na lista de relacionados no fim de semana, não entrava, ia para casa. É lógico que ele estava incomodado com isso, não estava satisfeito, jogador que ia jogar. Mas foi um cara que teve muita transparência e teve muita tranquilidade para trabalhar e saber a hora certa da oportunidade. Então, o Gabriel Neves foi um cara sempre muito elogiado nos bastidores do São Paulo, exatamente por essa postura. Uma postura de um cara que não queria fazer biquinho, não queria ficar fazendo aquela coisa de contaminar o ambiente, de ficar insatisfeito, não. Trabalhava, chegava no fim de semana, não era culpa dele não ser relacionado. Continuava trabalhando até que chegaria uma nova oportunidade. E essas oportunidades foram chegando muito com o Dorival Júnior. Dorival Júnior chegou, usou muito o Gabriel, entendeu que ele era muito importante. O Gabriel Neves teve uma lesão, ficou muito tempo fora, quebrou costela depois de fazer um grande jogo pela Copa do Brasil. E acabou que o Dorival achou uma posição ali para o Alisson, que acabou se tornando um segundo volante importante. E foi um cara que foi se consolidando nesse time da Copa do Brasil. O Gabriel Neves continuou trabalhando, voltou. Era e tem sido importante também nos jogos do Campeonato Brasileiro. E é um jogador que sempre entrou nos jogos da Copa do Brasil, entrou nos clássicos. Foi um jogador também importante nesses últimos jogos aí de Copa do Brasil contra o Flamengo. Entrou no Maracanã, entrou no Morumbi. E eu perguntei exatamente isso para ele, dessa consolidação do São Paulo, desse momento que ele vive no São Paulo, da conquista. E se isso poderia trazer para ele mais confiança com o torcedor que gosta dele, com o clube que gosta dele. E ele dá uma resposta muito boa sobre como ele vê o São Paulo e o que ele poderia ter feito quando estava em baixa. Se liga. Eu cheguei aqui e estou feliz. Amei São Paulo, sempre falei isso. Tinha um momento para eu sair e eu quis ficar aqui. Sabia que tudo ia ser aqui com o tempo e esperando Deus. E agora, como falei, esteja só São Paulo para frente. Dá para perceber que o Gabriel Neves está muito identificado. Quer cada vez mais essa identificação com o São Paulo, está muito feliz. Ah, mas André, é fácil falar depois de um título. Sim, mas a gente vê que tudo isso que eu tenho contado para vocês aqui, de um cara que poderia ter ido embora, de um cara que continuou trabalhando, apostou na permanência no São Paulo, apostou no projeto São Paulo, hoje corre os frutos de estar campeão da Copa do Brasil, com o nomezinho dele lá na história do clube, na foto do campeão. E isso, sem dúvida, é o que todo jogador busca quando chega num clube e ele quer abraçar esse clube, que é ser campeão. E o Gabriel Neves é um cara que, cada vez mais, vai se consolidar com o torcedor de São Paulo. Tem toda a mística dos uruguaios no São Paulo. E o Gabriel Neves é um cara que desperta muito essa paixão do torcedor São Paulino. Certo? Deixa eu falar rapidinho, então, do Bruno Henrique. A gente está aqui em Buenos Aires, né? Para essa cobertura de Boca e Palmeiras. Vai ter muito conteúdo aqui no canal. Atenção, torcedor do Palmeiras. A gente vai trazer muito conteúdo legal aqui para vocês no canal. E o Bruno Henrique é um jogador que o Palmeiras, que já está aqui em Buenos Aires, que vai se preparar aqui hoje e amanhã joga contra o Boca Juniors na Bomboneira. O Palmeiras é um time que está observando o Bruno Henrique. Não apresentou proposta. Não existe nenhum acerto, nem que seja acerto verbal com o Bruno Henrique ainda. O Palmeiras monitora a situação, respeita todos os processos ali que o Flamengo, que está tentando renovar o contrato com o jogador, tem ali, né? Está de olho, né? As conversas estão um pouco travadas, difíceis ali, Bruno Henrique e Flamengo. O Palmeiras observa tudo isso. O Palmeiras é o grande concorrente que tem ali o Flamengo para a contratação do Bruno Henrique. Está à frente de outros clubes que também têm interesse no Bruno Henrique. Exemplo, Grêmio, São Paulo, o próprio Atlético Mineiro. Então, assim, são clubes que monitoram, mas o Palmeiras tem um interesse maior. O Palmeiras tem uma conversa já um pouco mais, assim, assertiva no sentido, ó, se não renovar lá, se você não se acertar com o Flamengo, aqui a gente já tem tudo para você. Estrutura, projeto esportivo, tem o Abel Ferreira, que é um grande treinador, tem um time que é muito bem armado e você encaixaria aqui, já que a ideia do Palmeiras, ao olhar essa oportunidade de mercado em relação ao Bruno Henrique, muito em função do Dudu, uma alternativa ao Dudu, que vai ficar muito tempo se recuperando aí da lesão que ele teve de ligamento. E sem contar que o Palmeiras pode dar ao Bruno Henrique algo que o Bruno Henrique quer, que é um contrato um pouco mais longo, dois a três anos. Isso o Palmeiras topa fazer, além da questão do aporte financeiro, que o Palmeiras vê como um investimento, além de ser uma oportunidade de mercado de um cara que está livre, sem contrato. Então o Palmeiras não teria que pagar uma grana para tirar, para contratar o cara, acertar salário, acertar ali a luva, que é a premiação quando você assina um contrato. Então o Palmeiras tem esse aporte para trazer o Bruno Henrique. Mas observa, por enquanto, os desdobramentos da questão do Flamengo. O Palmeiras hoje está focado no que é esse duelo contra o Boca Juniors. Primeiro jogo, quinta-feira aqui na Argentina, semana que vem no Allianz Parque, valendo a passagem para a grande decisão da Comebol Libertadores. Certo, deixa os seus comentários aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e é nóis.